E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo daqui na Nascara Autosport. Eu sou o Ney e você é apaixonado por carro? Tá no lugar certo! Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like que ajuda a gente demais. Hoje nós não vamos falar de projeto, de pintura, de carro diretamente. Mas eu quero compartilhar com todos vocês, você que é inscrito, seguidor, você que tem uma simpatia aqui pela Nascara. Eu quero compartilhar com vocês, você também que tem o seu negócio, você que tem a sua oficina, seu centro reparador. Esse vai ser um vídeo legal para a gente poder compartilhar tudo isso que eu estou querendo a partir de agora. Não é carro, mas vai ser legal. Fica aí que a gente vai junto. Pessoal, isso aqui tudo vocês conhecem. Essa é a Nascara Autosport. Nós estamos aí há bastante tempo na área de reparação. E eu quero dizer para vocês que hoje nós temos uma área total de 2.400 metros. É grande demais! Hoje nós já temos 21 colaboradores. A gente já trabalha com seguros, muito particular, vocês já viram muitos projetos. Tem, rola aí, Autosuper, rola Vitor Fogaça, rola ADG. Rola um monte de coisa aqui na Nascara ao mesmo tempo. E eu posso dizer para vocês aí que todos esses projetos, todas essas coisas, elas não foram projetadas para isso. Elas não foram pensadas. Eu não falei assim, tal tempo eu quero isso. Não! Elas foram meio que acontecendo. E aí eu queria pedir um minuto de você aí, para a gente contar como é que foi essa evolução. Lá atrás, em Longínquos, 1980 e pouco, eu comecei a fazer algumas coisas em casa, para mim mesmo. Pessoal, em casa, na garagem. E eu gostava daquilo. Daqui a pouco vem um amigo. Pô, você não faz isso aí para mim também? Fiz para ele, na boa. Daqui a pouco já vem outro e outro. Não, vou te pagar. Quanto que é? Você vai me pagar para fazer isso? Que eu também tanto gosto. E daqui a pouco o que aconteceu? Pai, vamos abrir ali, fazer um galpão ali na Tancredo, para a gente abrir uma oficina. E assim foi feito. E aí nós vamos continuar essa evolução. Até a gente chegar e falar assim, puxa vida, agora já tenho que mudar de galpão, já tenho que aumentar. Aí, atendendo uma necessidade daquele momento, foi dito assim, olha, você tem que passar de 800, 900 metros para 5 mil metros para atender a área de reparação na parte das locadoras. E assim nós fizemos. E aí vem o grande baque, a grande virada de chave. Ao contrário. Por que ao contrário? Porque a gente sempre estava em uma ascendente. E daí, de repente, a gente se vê numa situação que você fala assim, eu acho que eu tenho que mudar meu foco, vou focar agora em clientes particulares, vou deixar um pouquinho esse mercado da locação e vou voltar um pouco para esses clientes particulares. E aí você reduz para menos da metade ou para a metade que tinha de espaço, para a metade de funcionários, colaboradores. Isso naquela situação em 19, foi chocante, porque não vai aguentar, vai quebrar, vai quebrar, porque ele está reduzindo. Então tudo isso foi muito impactante. Família, esposa, filhos, amigos. E daqui a pouco você começa a se achar num novo mix, num novo case de negócio onde você está usando as redes sociais e você começa a ter uma expressividade. imagina você tendo uma pessoa, um cliente, se deslocando 600 quilômetros para trazer o carro para você fazer. Isso me deu um prazer enorme. Mas aí eu pergunto para você, e agora, para onde a Nasca vai? Para onde você iria se você fosse o Ney da Nasca? Você acha que você ia fazer o quê? Você gostaria de ampliar, de crescer e agora chegou um novo momento. Chegou mais uma nova virada de chave, que é essa que a gente está dando. Porque as coisas, quando a gente fala em certificação, a gente está falando de um negócio muito grande. Mas eu estou pensando aqui, desde o primeiro trabalho que eu fiz lá na garagem do meu pai, eu já estava num processo de certificação. Onde já existia uma preocupação em atender o cliente, em talvez fazer um serviço de boa qualidade. Mas, o que é certificação? E agora chegou esse momento da gente dar essa grande virada. E agora a gente está nesse novo desafio, nessa nova fase da Nasca. Imagina você, quando lá atrás eu fiz aqueles primeiros serviços, aqueles primeiros trabalhos, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o que eu queria entregar. Mas eu não sabia como. E normalmente a vida é assim, né? A vida nos mostra às vezes que você tem que tomar um determinado caminho. Que você tem que se deparar com algum desafio. E agora? Como é que eu faço? De que jeito que eu faço? Parece que a gente está chegando agora naquela esquina. E a esquina você pode pegar a esquerda, a direita, ou seguir em frente. Qual é o caminho? Será que existe um caminho certo? Quando a gente vê tudo isso daqui, quando vocês veem, toda essa questão da Nascar hoje, não foi muito planejada. Mas foi as oportunidades que foram aparecendo durante o tempo. Então, cada momento apareceu uma oportunidade e a gente foi tendo que tomar as decisões de uma forma meia rápida e às vezes até sem planejar realmente. Mas agora estamos aqui de frente com uma nova situação, com uma nova realidade. Quando a gente fala em termos de certificação, gente, é um grande desafio. Desafio que já começou lá atrás. no primeiro trabalho que você fez, que eu fiz, e aí eu falo para você, porque você tem seu sonho. Você aí que tem um carro, você tem um trabalho a ser feito, você tem um sonho. Você, que também pode ter o seu negócio, o seu empreendimento, a sua oficina, ou a sua estética. Você também tem um sonho. Então, eu estou falando para você mesmo, que também sou um sonhador. Chega uma hora que eu não posso dizer para você que o caminho que eu tomei é o caminho correto. Sigam esse caminho. Não, eu não estou aqui para falar disso. Porque cada um tem o seu caminho a seguir. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando vocês se depararem com aquela dúvida que você tiver que tomar decisão, você vai ter que tomar decisão. E aqui eu estou dizendo que a Nasca está tomando mais uma decisão. Não para crescer. Não. Talvez não. Não para crescer, sair do tamanho que ela tem, adquirir mais outro galpão. Não. Eu diria para vocês que a gente está pensando um pouquinho diferente em se consolidar como marca, se consolidar como uma empresa que realiza os sonhos, que tenha condições de realizar esses sonhos e que possa criar padrões para que esses sonhos sejam materializados. Então nós estamos tomando esse caminho agora da certificação efetivamente. E ela sendo materializada aqui com a gente também. é fácil? Não. Porque a grande mudança ela não está na parte de investimento financeira. Você fala assim, eu vou gastar aqui 100, 200 mil. Não. O grande desafio está na parte de cultura. Aquilo que você fez da vida toda de um jeito e agora você tem que mudar a forma de fazer. E hoje vai estar aqui Sérgio Fabiano, um cara aí que é responsável por aplicar essa vistoria de certificação. Nós vamos ter aqui Fábio Moraes do IAA. Esse cara que nos ajudou tanto com toda a equipe dele todo esse período de um ano e pouquinho aí, um ano e meio praticamente, até a gente chegar nesse momento. Então, a presença desses caras aqui hoje vai para, assim, para realizar essa vistoria de certificação vai ser um grande marco aqui para nós da Nascar Autosport. O processo de certificação do projeto PIC, que é o Programa de Incentivo à Qualidade, ele começa com o diagnóstico da empresa, inicialmente, onde é verificado todos os pontos que a empresa precisa avaliar e verificar e que se levanta através de um relatório que o avaliador passa de três a quatro horas na oficina fazendo esse levantamento. Aí ele tem, a empresa vai saber o que ele tem de bom que está ok, que ele vai ter que manter, aquilo que ele tem que precisa ser melhorado e aquilo que ele não tem que precisa ser implementado. Então, o processo, o projeto PIC começa com o diagnóstico. Depois, a empresa se prepara através de uma consultoria especializada no setor, sendo aí contratada como ele queira e aí depois ele nos contata e aí a gente vai para a próxima etapa que é a etapa de certificação. O programa de incentivo à qualidade é uma forma que foi implementada relativamente recente e que possibilita as empresas do setor automotivo, oficinas, a se qualificarem de um jeito diferente que existia no passado. Com isso, todas as empresas podem ter acesso a esse tipo de trabalho. e é uma forma da gente crescer o mercado juntos, fazer com que o mercado cresça. Quando o mercado todo cresce, quando as oficinas todas se qualificam, elas entregam melhores serviços e fortalecem a relação oficina dono do carro, oficina cliente. Foi difícil, porque você está quebrando paradigmas, você está quebrando, a gente começou a pensar diferente e você estava preso numa verdade, você fez a vida toda de um jeito e aí alguém fala assim, você tem que fazer de outro. Então foi bem desafiador para a gente. As maiores dificuldades e as maiores dúvidas é que muitas oficinas que querem passar pelo processo de certificação acreditam que existe uma varinha mágica, você vai lá, bate hoje e amanhã está tudo ok. E não é. Todo o processo numa oficina, principalmente o da certificação, exige amadurecimento, exige passar um período para mudar a cultura da empresa, a cultura dos funcionários, o processo de qualidade faz com que isso aconteça. Então, eu acho que a maior dúvida é a oficina entender que ela vai ter que durante um período lutar mais, trabalhar mais, gastar mais energia, se dedicar mais para que o resultado apareça lá na frente e aí sim ela possa trabalhar um pouco menos porque a cultura já está implementada através dos processos da qualidade propostos pelo IKIMA. uma oficina certificada ela é vista totalmente diferente de uma oficina não certificada. Então, o cliente ele enxerga isso. É fácil observar tanto pela organização, a implementação das ferramentas da qualidade como o 5S, o atendimento, o processo de atendimento, toda essa sequência de processos até a saída do veículo existem processos e quando isso é implementado o cliente observa, ele tem essa noção. isso é como se acontece em todos os produtos que são certificados pelo IMETA. Vamos pegar brinquedos, hoje ninguém compra um brinquedo para uma criança sem estar certificado porque sabe que aquele brinquedo vai ter uma durabilidade e uma qualidade maior e na certificação de oficina é justamente essa linha. Naquele ponto de atendimento ou no processo todo aquela oficina certificada vai dar um atendimento diferencial para o cliente e no processo da oficina é que ele vai implementar todo esse processo os profissionais que trabalham ali os colaboradores vão ter outra visão vão ter uma integração melhor porque também é trabalhado o RH recursos humanos dentro da empresa é avaliado isso dentro da certificação fora os outros pontos desde a parte de atendimento recepção a operação do layout do dia a dia a parte de estoque então todos os pontos da gestão de um negócio da oficina é avaliado e isso traz o diferencial tanto no processo para a empresa como para o cliente final. Pessoal quando a gente fala de Nascar Autosport no mercado a gente já se identifica o mercado já identifica a Nascar como uma empresa que pensa diferente nem melhor nem pior longe de pensar que a Nascar é melhor do que qualquer outra empresa porque não é os mesmos problemas as mesmas dificuldades as nossas questões aqui internas são a mesma de qualquer outra oficina mas a Nascar ela tem uma identidade ser uma empresa audaciosa ela quer buscar aquilo que está fora do padrão ela quer buscar sempre inovar ela sempre está querendo inovar e buscar coisas que são talvez difíceis de serem feitas e aí a gente vai buscar essa alternativa da certificação você vai me perguntar assim é difícil? se a gente for levar em consideração que isso começou há 25 anos atrás não mas se for levado em consideração que o principal é a mudança de atitude aí eu vou dizer que sim e por que Ney que você está se colocando nessa nessa jaula de leões nessa situação por que que você está se expondo como um lutador de boxe que vai entrar no ringue mas para fazer UFC ou seja o outro tem mais técnica que você o outro vai saber de repente alguma coisa de luta de solo que você não sabe porque você sabe mais boxe eu estou fazendo uma alusão aqui porque isso vai ser muito necessário isso vai criar casca você sabe o que é criar casca? é aquelas dificuldades que a vida te traz na qual você depois você fala assim lá na frente você nem sabe porque você está sofrendo mas lá na frente você fala assim puxa vida eu estou mais forte porque eu passei por aquela situação é mais ou menos isso então a gente sabe eu sei aonde a gente quer chegar e esse é o caminho pelo qual a gente vai ter que passar e não tem jeito esse é o caminho certo? não sei você pode ter o seu esse foi o caminho que a Nasca escolheu e esse caminho gente a gente sabe que embora não seja fácil que vai ter dificuldade que vai ter todas essas barreiras essas essas coisas que vão acontecer na nossa na nossa vida aqui na nossa carreira profissional isso vai ser importantíssimo para quando a gente chegar lá eu imagino que tem muita gente que admira a Nasca como empresa imagina essa empresa entregando mais fazendo mais talvez com certeza evitando determinados problemas em processos que nós tínhamos internos que a parte da certificação ela identificou ou pode identificar mas não é só isso imagina você aí que a gente sabe também que tem muita gente no mercado reparador que segue a Nasca que tem a Nasca às vezes como aquela empresa fala assim vou ver o que a Nasca está fazendo é para você também porque a gente pode estar levando para todos vocês uma realidade que é pouco mostrada essa realidade de certificação dos porquês das dificuldades ela não é mostrada e eu digo para vocês embora ela não seja mostrada ela é muito importante para essa entrega que a gente está precisando e está querendo ter então tudo isso que nós estamos fazendo essa casca que a gente está passando essas pedras que está batendo que não está fácil que não é fácil é com o objetivo final mas sempre passando aí pelo nosso cliente e passando aí também pelo nosso colega amigo que está na área de reparação então esse vídeo pessoal é justamente para nos colocar a prova mostrar também para o nosso cliente aí toda essa questão que a gente está expondo para você empreendedor que você tem o seu negócio aí que também tem as suas dificuldades no dia e aí de repente tem gente que fala assim mas você está querendo mostrar algo para o seu concorrente não podemos ver os nossos companheiros de trabalho como concorrente até porque isso é para o crescimento do nosso setor a importância gente imagina assim ó é nivelar por cima é nivelar aqui em cima a gente precisa subir essa régua do nosso mercado reparador então se põe a prova empreendedor se coloque a prova se permita se permita a você se enxergar de uma forma como você nunca viu a certificação vai te mostrar aonde que você achava que você estava bem ela vai falar ó você não está tão bem assim e aí é uma oportunidade para você melhorar o seu negócio e aí os nossos clientes tem essa melhora de mercado que é uma coisa sensacional então pessoal vocês todos que ficaram aqui assistindo esse vídeo até agora eu quero agradecer de coração de verdade agradecer de coração mesmo pela atenção pela paciência que vocês tiveram e você quer ver como tudo isso começou clica aqui você vai ver a primeira visita que nós fizemos lá no prédio do IKEA aonde eu nem sabia o que era IKEA e ali foi o começo de tudo clica aqui sendo inscrito no nosso canal clica aqui na bolinha ativa o sininho deixa um like que ajuda a gente demais e eu vou te dizer acompanha a gente nessa nova fase nessa nova era e ó vem mas vem com a gente